É só uma botada na novinha, uma botada, é só uma botada na novinha Então discute, bota-se em duas frases, tira a onda pra eles, quer viver de malandade O gatinho até gosta, mas tu sabe como é, mas se o pago é teu, ele faz o que eu quiser É só uma botada na novinha, uma botada, é só uma botada na novinha Então discute, bota-se em duas frases, tira a onda pra eles, quer viver de malandade O gatinho até gosta, mas tu sabe como é, mas se o pago é teu, ele faz o que eu quiser A das pernas vem pra mim, é só uma botada na novinha Então discute, bota-se em duas frases, tira a onda pra eles, quer viver de malandade O gatinho até gosta, mas tu sabe como é, mas se o pago é teu, ele faz o que eu quiser É só uma botada na novinha, uma botada, é só uma botada na novinha Então discute, bota-se em duas frases, tira a onda pra eles, quer viver de malandade O gatinho até gosta, mas tu sabe como é, mas se o pago é teu, ele faz o que eu quiser A das pernas vem pra mim, é só uma botada na novinha Então discute, bota-se em duas frases, tira a onda pra eles, quer viver de malandade O gatinho até gosta, mas tu sabe como é, mas se o pago é teu, ele faz o que eu quiser É só uma botada na novinha, uma botada, é só uma botada na novinha Então discute, bota-se em duas frases, tira a onda pra eles, quer viver de malandade O gatinho até gosta, mas tu sabe como é, mas se o pago é teu, ele faz o que eu quiser A das pernas vem pra mim, é só uma botada na novinha, uma botada, é só uma botada na novinha Então discute, bota-se em duas frases, tira a onda pra eles, quer viver de malandade O gatinho até gosta, mas tu sabe como é, mas se o pago é teu, ele faz o que eu quiser A das pernas vem pra mim, é só uma botada na novinha Então discute, bota-se em duas frases, tira a onda pra eles, quer viver de malandade O gatinho até gosta, mas tu sabe como é, mas se o pago é teu, ele faz o que eu quiser A das pernas vem pra mim, é só uma botada na novinha, uma botada, é só uma botada na novinha Então discute, bota-se em duas frases, tira a onda pra eles, quer viver de malandade O gatinho até gosta, mas tu sabe como é, mas se o pago é teu, ele faz o que eu quiser A das pernas vem pra mim, é só uma botada na novinha Então discute, bota-se em duas frases, tira a onda pra eles, quer viver de malandade O gatinho até gosta, mas tu sabe como é, mas se o pago é teu, ele faz o que eu quiser A das pernas vem pra mim, é só uma botada na novinha É só uma botada na novinha, uma botada, é só uma botada na novinha Então discute, bota-se em duas frases, tira a onda pra eles, quer viver de malandade O gatinho até gosta, mas tu sabe como é, mas se o pago é teu, ele faz o que eu quiser A das pernas vem pra mim, é só uma botada na novinha, uma botada, é só uma botada na novinha Então discute, bota-se em duas frases, tira a onda pra eles, quer viver de malandade O gatinho até gosta, mas tu sabe como é, mas se o pago é teu, ele faz o que eu quiser A das pernas vem pra mim, é só uma botada na novinha Então discute, bota-se em duas frases, tira a onda pra eles, quer viver de malandade O gatinho até gosta, mas tu sabe como é, mas se o pago é teu, ele faz o que eu quiser A das pernas vem pra mim, é só uma botada na novinha, uma botada, é só uma botada na novinha Então discute, bota-se em duas frases, tira a onda pra eles, quer viver de malandade O gatinho até gosta, mas tu sabe como é, mas se o pago é teu, ele faz o que eu quiser A das pernas vem pra mim, é só uma botada na novinha Então discute, bota-se em duas frases, tira a onda pra eles, quer viver de malandade O gatinho até gosta, mas tu sabe como é, mas se o pago é teu, ele faz o que eu quiser A das pernas vem pra mim, é só uma botada na novinha Então discute, bota-se em duas frases, tira a onda pra eles, quer viver de malandade O gatinho até gosta, mas tu sabe como é, mas se o pago é teu, ele faz o que eu quiser A das pernas vem pra mim, é só uma botada na novinha, uma botada, é só uma botada na novinha Então discute, bota-se em duas frases, tira a onda pra eles, quer viver de malandade O gatinho até gosta, mas tu sabe como é, mas se o pago é teu, ele faz o que eu quiser A das pernas vem pra mim, é só uma botada na novinha